Aqui mais uma caixa da felicidade, né? Vocês não imaginam como eu estou feliz em receber. São valkrianas que eu comprei do Orquidário Calimã, pelo WhatsApp, tem no Instagram, já tinha escutado muito falar deles, né? A qualidade das suas plantas. E aí eu entrei em contato pelo WhatsApp com a Liz e fiz essa primeira compra com eles. Agora vamos ver juntos como chegou as plantas. E espero que elas se adaptem bem aqui. Eu já tenho outras valkrianas que estão bem e elas vão compor a minha coleção, tá? Eu sei praticamente beira-mar, mas estão indo bem, porque tem muito a ver também a relação do seu ambiente de cultivo, as adaptações das orquídeas, tá? Então, como aqui também é quente, tem uma relação climática semelhante, tá? Não vai ter variações bruscas de temperatura, mas eu estou tendo um desenvolvimento muito bom com as minhas outras valkrianas. E espero que essas também, tá? Então, foram em média 14 plantas aqui. As caixas sempre vêm com bastante papel, porque é um material que não vai pesar e protege os vegetais, tá? Vamos ver. Todas elas são adultas, são plantas adultas. E estão vindo nas vangadinhas de madeira. Uma coisa que tem que ficar sempre atento é a saúde das plantas. Se está vindo com alguma doença ou quebrada, coisa desse tipo, as raízes também têm que ser sempre bem observadas. Como é um orquidário que já tem nome, tem já muita qualidade no seu atendimento, através de muitos depoimentos que eu segui, a gente pesquisa antes de comprar. Então, não tenho medo, né? De comprar a planta, porque sei que vem de um local, de uma empresa, que zela pelo seu bom atendimento, né? Então, está aqui, perfeita a planta. Eu compro poucas plantas floridas, por conta da... A gente sabe que é difícil, né? Chegar sem danos. Mas eu não me preocupo muito, por isso que a gente sabe que com o tempo, todos os anos, ela vai florecer novamente. Então, aqui é o que estou falando. Nossa, é uma coisa maravilhosa o cheiro que usava essas plantas. Então, essa plantinha aqui já machucou, mas já também estava no tempo de estar acabando a floração, não foi só por conta da viagem. Mas... Para mim, isso aqui é só um momento, né? Vai descartar essa flor, mas vai me dar flores todos os anos novamente. Novos brodos, novos pseudobus, folhagem, raízes, tudo vai se adaptar agora ao meu ambiente de cultivo, tá? Vou mais uma... Outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu já observei que veio, a plaquinha de identificação é muito importante, porque onde vem dizendo o nome da sua planta... Aqui outra. Vem dizendo o nome da sua plantinha. Muitas vezes vem com código, mas você busca saber, ou através do WhatsApp para quem lhe vendeu, ou no e-mail do orquidário, manda o código e ele te passa o nome certinho da planta, o tipo de flor, caso você não tenha adquirido ela com flores, e você vai saber qual é a cor, qual é o vegetal que você tem, tá? Então, atento a isso. Em primeiro lugar, as condições que chegou, se está quebrado, se está doente, se tem algum problema. Então, é importante filmar sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. E depois, identifica e, logicamente, dá um feedback para quem te vendeu de como chegou as tuas plantas. Por quê? Você compra através de um vídeo, através do WhatsApp. Essas plantas vieram da região sudeste, para o nordeste, a Lagoas. Então, levou, em média, dez dias. E, é, isso, logicamente, às vezes, tem um dano, não só pelo tempo, ou algum problema com a transportadora, coisa desse tipo, tá? Então, é importante a gente informar da situação, de como chegou as plantas, até para dizer se você gostou do produto, se você não gostou do produto, né? Então, eu amei e espero que vocês façam boas compras também. Eu estou começando uma coleção com valquirianas, então, é, eu estou comprando a vários produtores de valquirianas, pessoas que já lidam com isso, e a gente acompanha a forma que eles trabalham, a qualidade desses vegetais, tá? E eu espero que eu tenha tanto sucesso aqui na minha região, no cultivo dessas valquirianas, quanto eles lá na região deles, tá? Então, é isso, gente, tenho muito trabalho agora pela frente, não vou ocupar o tempo de vocês abrindo uma por uma, mas eu tenho certeza que todas estão perfeitas. Ah, outra coisa, eu postei um vídeo pequenininho com as mudinhas de valquirianas, que eu também comprei, vieram nos vazinhos bem embalados, que estavam em brita, essas vêm em jangadinhas de madeira, como o meu cultivo a maioria deles é tudo em tronquinhos, eu não vou nem tirá-las daqui, eu vou manter, só vou lá pendurar no meu orquidário, porque elas já vieram nos, na madeira, né? Nas jangadinhas, ok? Um beijo, pessoal, estou muito feliz, agora deixa eu aqui brincar com as minhas crianças, e boa sorte para vocês. Minha bagunça mais linda do mundo, né? É papel, muito papel, mas dá gosto você abrir cada plantinha dessa. Obrigada, Kidaro Calimã, obrigada, Liz, pelo excelente atendimento.